No Vale do Aço, só que em Assucena, um homem estaria mantendo em cativeiro uma jiboia. Segundo o boletim de ocorrência, ele ainda teria usado réptil para causar medo na mulher. Essa ocorrência aconteceu na cidade de Assucena e, de acordo com a polícia, o animal era mantido em cativeiro de forma irregular. O homem não foi encontrado porque estaria viajando. Dadas as circunstâncias, foram feitos diligências na cidade de Assucena, encontrando na residência do autor uma cobra jiboia, mantida em cativeiro, de forma irregular. O autor não possuía documentos nem nota fiscal que autorizasse a aposta do animal. O animal foi apreendido. Em desfavor do autor lavrado multas de R$ 17 mil, o autor responderá pelo crime de cativeiro irregular de animais silvestres. O animal foi apreendido e encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres para a possível habilitação e retorno ao seu habitat natural. Legenda por Sônia Ruberti